Música Chute feito Caindo dentro da endzone Touchback Primeira jogada do Vasco Quarebeck com a bola Foge do Teco Não consegue E é sec do Dark Yost Corrida, corrida pelo meio O Greenback consegue o first down E muito mais Linha de 41 Quarebeck sacado mais uma vez A pressão chegando Com o número 43 do Dark Yost Feito Bola para o Quarebeck, Gazelli Ele tem opção do Running Back Faz o lançamento Interceptado Vasco vai para a terceira descida Terceira longa Bola com o Quarebeck Ele olha Os marcadores Estão em cima Mas tem um sozinho Consegue a recepção Grande avanço Continua avançando Sai do campo na linha De 34 jadas Snap feito Corrida novamente pelo meio O Vidal consegue o avanço First down Vasco Feito Bola no alto E está lá dentro Snap mal feito A bola sai pela linha de fundo E é safety Quando isso acontece É como se o jogador fosse tacliado Dentro da sua própria endzone Corrida pelo meio Ele busca os bloques Faz o corte R40 Continua avançando Lindo avanço Sai na linha de 39 jardas 34 jardas Perdão Feito para o Vasco Bola com o Quarebeck Ele busca seu recebedor Número 11 Sozinho Vai avançando Sai na linha de 19 jardas Bola com o Quarebeck Faz o lançamento Interceptado pelo número 11 Novamente Snap feito novamente Option Faz o passe Passe no chão Recuperado pelo Vasco Mas foi um passe para frente O passe foi incompleto Arbitragem deu o touchdown Vasco vai para a tentativa Dos dois pontos É uma corrida pelo meio Ele vai avançando E entra Entra na endzone Consegue a conversão de dois pontos Snap feito mais uma vez Um snap ruim O Quarebeck consegue segurar Chega a pressão E ele é sacado Belo passe conectado Pelo Dark Owls Snap feito Bola com o Quarebeck Ele procura seus recebedores Conecta o passe Continua avançando O recebedor Dark Owls tenta o tackle Cacalo chega Tenta roubar a bola Faz o tackle Na linha de 39 O chute de kickoff Início de segundo tempo Chute alto Dentro da endzone Touchback Bola com o Quarebeck Faz o lançamento no chão Recepção Aconteceu Snap feito Bola na mão do Quarebeck Entrega para a corrida no meio Vai avançando Próximo da endzone E ele entrou Touchdown Vasco Patriotas Snap feito Snap alta Bola com o Silvinha Ele é pressionado E sacado Vasco não consegue a conversão Bola com o Quarebeck Ele procura o R40 na screen Faz o passe Tem campo aberto Corta pelo meio Vai avançando Avança na linha de 35 34 E é tackleado Fumble Fumble Mas parece que a bola Saiu de campo antes Não A arbitragem está confirmando A recepção da Close Snap feito Era um fake Mas a defesa estava ligada O beito um pouco alto A bola na mão do Silvinha Ele procura o recebedor Faz um passe na esquerda O recebedor espera Linda recepção Subiu lá no alto E conseguiu catar a bola Snap feito Bola na mão do QB Silvinha Ele procura recebedores Não acha Vai proteger a bola Vai receber o sec E é sacado Snap feito Bola na mão do Quarebeck Ele procura o recebedor A pressão chega Ele se desvencilha Mas é sacado Mais uma vez A defesa do Darko Chegando com o número 99 Quarebeck Só protegeu a bola Certo E é fim de passagem Partida 19 a 0 Para o Vasco Patriotas